José aqui, olha só que legal, acabei de usar o framework PPPP Eu faço jiu-jitsu, tá gente? Eu pensei que agora, vamos supor que eu sou o dono, né? Da minha academia, da Grace Bound, eu faço Ou sou um professor, só que eu quero ter algumas ideias Eu coloquei lá no nome do produto Os frameworks, como eu disse, no AIDA Eles têm todas as mesmas dinâmicas, assim, sabe? Mesma distribuição Eles mudam a arquitetura da cópia, né? Mas a distribuição é, não no produto, qualquer coisa Descrição sempre em texto Eu coloquei uma descrição bem simples, tá? Bem curtinha mesmo, de apenas 105 caracteres Mas eu acho que eu imaginei, pô A inteligência vai entender o que é isso Porque de fato, o que a gente aprende na academia O fundamento da luta e da defesa pessoal É uma coisa bem básica Claro que eu poderia, se acontecer algum errinho Ou alguma coisa, é porque eu poderia de fato ter alimentado ela melhor Entendeu? Mas vamos ver o que ela trouxe pra gente, olha só Promessa, aprenda jiu-jitsu Para se defender e vencer Nosso treinamento vai ensinar os fundamentos da luta E também os fundamentos da defesa pessoal Você vai aprender como desarmar um ataque Como se defender de chutes e socos Vai aprender a se defender de uma arma de fogo De um estupro e muito mais Eu acho que ela exagerou De uma arma de fogo Mas, claro, a gente pode fazer algumas pequenas alterações também, lembra? Pô, porque a gente não é o Nil, né? A gente vai desviar de bala Mas vamos ver a segunda aqui Aprenda todos os fundamentos do jiu-jitsu Mesmo que você não seja um atleta Isso é muito verdade, tá gente? A academia não é só para os atletas Aprendendo e treinando sozinho É um dos maiores problemas de quem quer aprender jiu-jitsu É, não dá pra aprender luta sozinho Geralmente eles pensam que aprender sozinho seria mais barato e rápido Mas a prática acaba gastando muito mais dinheiro e tempo Do que se tivesse ido a uma academia Isso é fato O resultado é que essa pessoa nem consegue uma medalha de prata No primeiro torneio e desiste da luta pra sempre É verdade Estudantes que estudaram aqui em academia Seram bem melhor em competições Porque sabem o básico direitinho Conseguiram evoluir mais rápido E aprenderam muito mais fazendo parte da equipe Aqui, provavelmente porque eu não coloquei tanta coisa Você vai evoluir E é que eu poderia Mais uma vez, sempre que dá um erro Eu também posso te copiar Jogar em documentos E ir lapidando e configurando as saídas Vamos ver o último aqui O que você está esperando para começar a se defender Precisa de alguém te dizer Que é melhor aprender sobre jiu-jitsu Do que aprender em segurança A probabilidade de você Do que aprender, desculpa A Grace Bar é a academia que mais cresce do mundo Puta fato O sonho do caso desse júnior É uma Grace Bar em todos os casos do mundo Nós ensinamos não apenas técnicas Mas temos fundamentos da defesa pessoal A Grace Bar é a academia mais frequentada Para os funcionários de segurança E dos agentes de inteligência do país Venha aprender com a gente E conquista a sua liberdade E a sua própria segurança Clique aqui e conheça o curso gratuito Gente, olha que bacana É uma breve descrição de 105 caracteres Não sei se tem palavras Caracteres Ela gerou três saídas bastante interessantes Para a gente poder trabalhar E ir mexendo, configurando Lapidando as nossas saídas E tendo várias ideias Eu já tive várias ideias aqui Deve até falar para o meu mestre Olha, a gente pode colocar aqui Na propaganda da nossa academia Beleza? Gente, então esse foi o framework PPPP Promessa, cenário, prova e impulso Beleza? Grande abraço e sucesso